E bem-vindos a mais um Amigas da Onça! Essa daqui é a... Baby! E essa é a Carlotinha! Nós somos as Amigas da Onça! E, bom, estamos muito felizes, eu pelo menos estou, de estar de volta com a minha duplinha, com a minha half-onça. Pois é, eu tava morrendo de saudade, gente. Eu fiquei na viagem, eu tava esquiando, e eu fiquei a viagem inteira pensando, tipo, eu só pensava no Amigas da Onça, só pensava em voltar pra cá, tava ficando com ciúmes, porque agora a gente tem uma nova integrante na Amigas da Onça, chamada Fern! Fern! Ela tá aqui, inclusive, no estúdio com a gente. Você quer aparecer? Dá um oizinho, ó. Acho que vocês vão querer ver seu rosto. Ela não gosta, tudo bem. Não, tudo bem, mas ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela até está vestida de onça. É até legal que ela fica um mistério. É, quem é a Fern? Quem é a atual da Fern? Posso contar o segredo, Fern? Bom, eu vou só contar um spoiler da Fern. Ela é carnívora. Carnívora. Ela só come carne e gordura de carne, só. Absolutamente só. Ela só toma água e carne. E, durante o dia do trabalho, ela come torresmo do saco. Você ainda não viu isso? Não, ainda não vi. Não, então, eu tava perdendo um monte de, tipo, memórias e momentos da Amigas da Onça, enquanto eu tava lá esquiando. Eu tava pensando... Cadê a Fern? Torresmo da Fern? Como assim? Ela é carnívora? É. Cara, ela é uma figura. Eu espero muito que ela decida aparecer um dia porque vocês vão, tipo assim, só ficar viciados nela. É. E eu até... Isso é uma coisa engraçada, que entra no tópico que a gente quer falar rapidinho. Né? Vou só falar rapidinho, né? Que a gente valoriza muito pessoas que são realmente, genuinamente verdadeiras. Com eles mesmos, né? Autênticos. E, cara, não podia ter uma pessoa mais autêntica que a Fern pra trabalhar com a gente. Não, exato. A gente só se cerca de pessoas muito autênticas. Nós somos muito autênticas, às vezes até um pouco esquisitas, assim, em olhos, nos olhares de alguns. E muita gente. Então, temos aqui mais outra esquisita com a gente, a Fern. Yay! Ela chegou o primeiro dia que ela sentou comigo ali, eu tava lá trabalhando, não sei o que, ela tira um saco de torresmo enorme e começa a comer igual pipoca, assim. É. Aí eu, o que é isso? Não, depois eu tô curiosa pra saber sobre essa... Essa sua alimentação, Fern. Você vai gostar. É. Ela pede Casa do Porco Delivery aqui. Oh, sério? Nossa! É. Bom, enfim. Depois a gente te mostra a Fern. A Fern faz um episódio só dela pra ela contar tudo. Ela trabalhava numa agência de publicidade, ela quis vir pra cá porque ela não tava se identificando com as pessoas que ela trabalhava junto, mas... É, um dia a gente grava com ela. Um dia a gente grava com ela e a gente te conta tudo. Mas eu queria saber agora como é que foi Corchevel. Porque Corchevel, é... Bom, você deve saber que tá assistindo aqui, é um destino muito cobiçado pela maioria dos brasileiros, né? Hoje em dia, assim, acho que é um dos destinos que mais sonham em conhecer. Eu, particularmente, nunca fui. Eu nunca esquiei na França. Já esquiei em outros lugares da Europa, mas na França eu não esquiei. E Corchevel também nunca fui. Como é? Bom, Corchevel fica nos Alpes franceses, no Três Vales, que é a maior área de esqui do mundo. Então, fica perto de Meribel, de Balto Rans e tal. Então, e eu tava muito animada pra ir porque... Peraí que eu tô um pouco de alergia. Eu tava muito animada pra ir porque, bom, eu não esquio muito bem. Então, eu falei, lá é um bom lugar porque tem muito opção de almoço, de jantar badalado e tal. Então, se você... E tem um centrinho bem recheado. Então, assim, se você não esquia, é um lugar que você tem outras coisas pra fazer, sabe? Tem umas estações que você vai e, tipo, não tem o que fazer se você não esquia. Então, eu tava animada. Só que eu também já tinha uma expectativa de que lá seria um pouco pretencioso porque lá é muito, muito caro. Mas, assim, é muito caro. Tipo, meu pai falou que ele foi dormir, assim, fazendo conta. Ele não conseguiu dormir. Ficou, tipo, assim, nervoso que ia voltar pra trabalhar, sabe? Mas, assim, é bizarro. Trabalhar pra pagar essa conta, né? É, e esse lugar é muito caro. É um saco. É forçação. Você chega num lugar, se eu chegar lá, tipo, na humildade, falar, ah, eu tenho uma reserva aqui pra 10 pessoas. Tá, eu e três crianças, eles literalmente me sentaram no banheiro, tipo, perto do banheiro. E aí, quando chegou o resto da minha família, eles falaram, ah, sua reserva tá lá dentro. Quando eles falaram assim, ah, não, quero ir lá fora. Ela falou assim, ah, tipo, dá um dinheiro que eu te sento fora. Porque pra mim, ela... Porque eu falei, ah, moça, mas eu queria ir lá fora. Ela, assim, não, não tem mais mesa lá fora, tá esgotada, você tem que sentar lá dentro. Aí, eu, ah, tá bom, fui sentar lá dentro, né? Aí, eles foram lá, deram 50 euros, apareceu uma mesa lá fora. Que absurdo. É, então, assim, eu acho isso, tipo, foi muito descarado. Sabe o que é também? É que eu acho que é, assim, um destino onde as pessoas vão pra isso. É. Então, eles sabem, eles podem abusar, né? É, assim... É, então, assim, por exemplo, você vai num restaurante, eles já ficam te enfiando um monte de... É, o garçom já fica falando assim, ah, você vai querer pedir um vinho, um champanhe, não sei o que, não sei o que lá. Se você não vai beber, você não pede uma garrafa, eles vão querer rodar a sua mesa mais rápido. Então, tipo, eles trazem a conta sem você pedir. Porque eles querem sentar outras pessoas. Mas, se você pedir um vinho ou um champanhe, eles deixam você ficar o tempo que for, entendeu? Então, é muito, muito descarado. Eu odiei isso. É, o melhor lugar que eu gostei de ir lá foi um lugar que era, tipo, um bar que você não precisa de reserva, você chega quando quiser. Que é bem americano, assim, as pessoas vão depois de esqui. Então, e outra coisa também, é... Teve um dia que eu tava nesse lugar, nesse lugar que a mulher só sentou a gente depois de pagar. que eu vi, assim, tem um... Nesses lugares de almoço são todos na montanha, né? Então, assim, o visual é lindo, muito animado, música alta e tal. Tem um cara que fica guardando os esquis. Você tem que chegar lá esquiando. Aí, o cara tava guardando os esquis e chegou um cara, tipo, um... Que tava... Que ia almoçar lá, só largou o esqui dele no chão e entrou, tipo, assim, nem deu o esqui na mão do cara, tipo, umas coisas assim, sabe? Fiquei pensando, cara, é nessas horas que eu entendo flerte com ideias, tipo, comunistas e tal, porque realmente você fica vendo umas coisas, assim, um pessoal com dinheiro sendo tão babaca, sabe? Que você fica, tipo, cara, é... Enfim. Eu achei toda essa ostentação, todos esses... Esses programas lá muito... Muito chatos, não são tão bons. E... É que eu acho que, assim, é um antro de imigrantes, né? A maioria das pessoas são pessoas internacionais com muito dinheiro querendo mostrar que tem muito dinheiro. Isso já vem de uma coisa, assim, também. É muita gente de muitos outros lugares que vão pra Europa e querem mostrar que tem poder ali na Europa, né? Só que quem é europeu mesmo não vai pra esses lugares, não tenta mostrar nada porque não precisa mostrar nada. E aí, por isso que eu sempre falo, por isso que eu gosto de tradição e educação. Tipo, se você tem educação, cara, você nunca vai, tipo, jogar o seu esqui no chão, você nunca vai precisar ficar estourando champanhe, não sei o que, nananã. Porque, tipo assim, no fim das contas, pra que você tá fazendo isso? Se você quiser abrir um excelente champanhe pra beber, porque você adora, eu adoro. É, eu acho super válido. Agora, eu já vi gente jogando no chão, assim, pra mostrar que pode. Tipo, tem o quê? Não, mas coisa ridícula. Tipo assim, aí, sei lá, uma mesa pedia champanhe. Toda vez que alguém pede champanhe muito caro, quanto mais caro for o champanhe, mais festa o restaurante faz em volta desse champanhe que eles vão trazer pra mesa. Então, tipo assim, sei lá, eles trazem um champanhe com, tipo, um cara fantasiado de Mário, tipo, do Mário Kart, assim, sabe? Segurando, tipo, um anão em cima do cara. Tipo, umas coisas, assim, bizarras. Tipo, a música para, começa a tocar uma música, tipo, de Star Wars, assim, é bizarro. E aí, tipo, o que que isso faz? Faz com que a outra mesa, que é um bando de outros inseguros, tipo, aí a gente pede mais, aí fica uma competição. E, tipo assim, eu e minha família, a gente tava lá com, tipo, um monte de crianças, assim, tomando uma coca. Mas você percebe que, tipo assim, essa ideia de parar todo restaurante, colocar uma música, chamar atenção, colocar um personagem, Mário, coisa brega. É. É pra quê? É justamente pra pessoa se sentir vista. É isso que ela quer. Ela quer que, aquele momento, todo mundo saiba que ela comprou o champanhe mais caro. Então, vamos colocar até um boneco gigantesco para tudo, pra todo mundo olhar pra aquela pessoa porque ela tá pagando pra ser vista. Ou seja, tipo assim, ela é uma pessoa nitidamente com problemas, porque é uma pessoa que sabe que ela... Tem gente que entra em um lugar, ela não precisa ter nada. Ela não precisa ter nada de marca, ela só tem uma áurea tão boa que onde ela entra, ela é vista. Você não precisa pagar pra ser visto. Exato. Esse pessoal é tão cafona que, tipo assim, você vê uns... Só tem brasileiro lá também, né? Então, assim, esse pessoal que eu tô falando mal é, tipo, das Lucas. nossos camaradas aqui. É... Não, mas é tipo cafona, assim, tipo, os brasileiros têm que falar assim, ah, você vai pra Custivel esse ano? Ah, tipo, vou lá, então a gente vai se ver lá. Então, é tipo assim, meio como se fosse um status, tipo elite, você ir pra lá, esquiar, sabe? Então, assim, tipo, horrível. É. Não vá. Não perca o seu dinheiro. Não, é porque realmente tem pistas muito boas na Europa, na Suíça e na Itália. Na montanha, na mesma montanha. Na mesma montanha. É muito melhor. Eu adoro esquiar. Por isso, normalmente, eu até vou... Ó, vou dizer uma coisa polêmica, que, assim, eu amo a Europa pra esquiar por causa da vibe inteira. Porque você tem restaurantes excelentes, confundir, que não sei o que, né? Você aproveita o dia muito mais. Mas se você gosta de esquiar mesmo assim, eu acho que os Estados Unidos é muito melhor. Eu também. Porque as pistas são muito mais, tipo assim, se você gosta do esporte, os Estados Unidos é imbatível. Você esquia o dia inteiro em pistas excelentes. A neve... Ah, eu acho boa a neve também. Tem gente que reclama. Eu acho boa. As pistas são... Eu acho que são boas, né? É, não sei. Eu não gosto de esquiar porque... Não, tô brincando. Eu fui assim... Eu cheguei na viagem falando eu não vou esquiar nenhum dia porque eu não gosto e porque eu não quero quebrar minha perna. Tipo, eu tenho pânico de me quebrar no esqui. E assim que eu cheguei em Cuxivel, uma amiga minha tinha... Foi atropelada por um snowboarder. Estendeu o tendão. Pode ser? Enfim. Aí ela teve que ir embora da viagem. Caramba. Então assim, é muito como a Luciana Gimenez também. Se quebrou toda lá em Aspen. Então tipo assim... Realmente é uma coisa que acontece. Eu prefiro só não passar por isso. Ainda mais porque não é um esporte que eu amo. Se fosse tipo na Ípica e eu caísse e acontecesse uma coisa tudo bem porque eu tô fazendo uma coisa que eu amo. Entendeu? Então eu falei não, eu não vou esquiar. Aí no segundo dia eu fiquei meio assim... Eu acho que eu vou esquiar, né? Ainda bem, né? É, aí eu fui. Eu vi que eu era boa. Eu sou um pouco dura. Tipo, o professor falou Eu te imagino muito dura mesmo. Com o tipo assim... É, não é que eu fico naqueles... Você usa o post? Não, é. Eu fiz isso que as pessoas dizem que é o que eles gingadinho tipo assim, né? E eu assim, ó... Curva. Outra curva. Não vou cair. Modo sobrevivente. Tipo, eu só quero chegar lá embaixo. Era tipo... Então você vai enjoy the ride. Não, nem curta. Toda hora que eu tô no esquio descendo uma montanha eu só fico pensando em sobreviver. Eu quero chegar lá embaixo. Inteira. Não. Aí no último dia meu irmão ele caiu e esqueceu da queda inteira tipo, saiu rolando. Aí todo mundo achou que ele tinha tido um problema na cabeça e tal porque ele chegou chorando no hotel. Todo mundo parou de esquiar. Aí eu decidi voltar a esquiar. E quando eu voltei eu tipo, tava no meio de uma pista fácil que eu já tinha descido antes e eu só comecei a ter um ataque de pânico não conseguia descer comecei a chorar tipo, no meio da pista chorar tipo assim Nossa. Ai, eu tô sem ar. Ai, eu não vou conseguir descer. Não sei o que. E a pista tava cheia? Não, tava vazia. Só que tipo, o meu professor ele chamava Flow e ele tem tipo 30 anos ele é tipo jovem e ele falou que desde os dois anos pra mim esquiar é como se fosse andar. Pra ele é muito fácil. Ele ficava desce, desce a pista eu não consigo I can't, I can't Aí todo mundo todo mundo olhando Help, help, help I can't breathe Sério? Você realmente não tava com a pista? Tipo assim Crise de pânico Crise de pânico, né? Aí o professor tava tipo tá bom Aí ele subiu a gente tirou o ski foi andando com o ski tipo nas costas e aí enfim é cheguei no hotel e eu fiquei pensando né que nos outros dias que eu estava esquiando eu estava indo bem e aí eu pensei tipo bom será que eu será que o meu medo de esquiar tá tá fazendo com que eu bloqueie esse esporte como tipo ah não não gosto de esquiar tipo eu tenho medo não quero ou será que eu deveria superar esse medo, né? Não sei eu fiquei pensando eu acho que você tinha que superar você acha que todo medo tem que ser superado? Sim, eu acho e ainda mais um esporte que a gente não nós, né? América Latina aqui a gente não tá super acostumado com neve então assim é uma coisa diferente é uma coisa que você não sabe direito então acho que dá mais medo, né? Mas eu acho que tem que superar tipo todo mundo que faz ski ou snow já passou por uma situação de medo tipo todo mundo eu acho que sabe, não é assim ah eu tenho medo de eu não saber e eu vou me machucar não, todo mundo já passou tipo alguma coisa só que você tem que continuar mas eu tô falando isso mas eu, por exemplo tive quase morri lá surfando e nunca mais quis surfar tem que superar o medo acho que sim mas eu tenho vontade de surfar de novo? Não é, então eu fico pensando será que todo medo que a gente tem a gente tem que superar ou será que alguns medos são normais de se ter e a gente só tem que eu acho que no ski específico é normal de ter assim como no mar também é que são lugares desconhecidos tipo não é assim tipo cair de bicicleta e tipo óbvio você vai levantar e continuar, entendeu? porque pô é uma coisa que você faz sei lá, você anda no mesmo lugar agora neve e mar é tipo diferente assim cara, teve uma vez foi muito tenso eu tava na descendo uma pista preta com meu pai nos Estados Unidos na Pensilvânia e ele simplesmente esqueceu o goggle dele no teleférico no ski lift no teleférico aí pista preta que é muito alta nevando começou a congelar o olho dele os cílios no ele e ele não conseguia enxergar e aí ele tipo assim se jogou ele se jogou no chão e falou assim vai, vai eu falei não, eu não vou né pai eu desisto vai deixa eu congelar os olhos aqui como assim vai filha ele, não porque eu vou demorar muito porque eu não tô conseguindo enxergar ele assim com a cara toda tipo sabe assim um calo você sabe como é meu pai ele tipo não não aí eu tipo assim e eu passei muito medo naquele momento também é ele deve ter passado medo também tirou desceu a pista preta inteira a pé caía entrava neve caía é um saco mas tipo assim paciência levanta e vai de novo então eu acho que tem que enfrentar o medo e o meu pai também a gente tava pegando o ski lift e gente, juro que uma das partes mais tensas da vida é quando o ski lift chega lá no topo da montanha e você tem que sair porque tipo assim tem uma multidão de gente na frente você não sabe pra que lado você tem que ir o meu pai foi sair caiu bem na frente pararam o ski lift ai meu Deus mas é claro aí outras pessoas tinham que sair logo depois dele meio que atropelaram foi tipo assim um caos e eu fiquei horrível é é mas eu acho que é isso acho que tipo tem que enfrentar porque não é uma coisa que as chances de você se machucar são pequenas porque você não esquia tipo profissional sabe não é que você vai tentar pular e não sei o que tipo acidente de ski é pior que de snow é pior né é mas no snow você tem medo você não tem o que fazer porque snow você vai cair a cada 5 segundos você vai desistir tem uma menina que ela você tem que fazer o ski bem devagar não sei o que não as pistas fáceis e até você sentir confiança é tem uma menina que eu conheço que ela fazia snow ai ela caiu e ela botou as duas mãos quebrou os dois braços ela ficou tipo assim na escola que horror nossa coitada é louco não ela nem faz isso não acho que pode quando você tá com gesso quando eu era mais nova o meu sonho era usar aparelho quebrar o braço e usar álcools e usar álcools você também cara hoje em dia as crianças não tem esse sonho né cara eu vou te falar que uma vez eu tava jogando handball ai eu machuquei a minha perna ai eu fiz que fiz que eu tinha quebrado porque eu precisava ir pro hospital adivinha não quebrei mas darn it é darn it só que eu fiz tanto caos na escola que tinha quebrado não sei o que que eu falei mãe tipo assim não tem como eu chegar amanhã sem ter quebrado a perna não existe essa possibilidade ela ah não eu não sei o que eu descobri um lugar que vendia uma bota rosa ai eu comprei uma bota rosa e fui pra escola fiquei tipo uma semana usando bota sem ter quebrado a perna falando que eu tipo isso é tão eu né eu sou de uma criança tipo assim é porque artística sei lá realmente o auge da sua popularidade era quando o seu gesso tinha muita assinatura sabe eu nunca ia ter o prazer de tipo as pessoas quererem assinar meu gesso e não sei o que eu ficava tipo pomo mas eu também eu também mas você ia muito pra enfermaria na escola o que? eu ia muito pra enfermaria na escola você não tem noção eu medicava as crianças eu queria muito um dia trazer um amigo meu porque ele lembra de todas as histórias e ele acha o máximo ele contando é muito engraçado eu fui expulsa da enfermaria eu fui proibida de ir na enfermaria sério? no hospital mas você você tinha dores? você já teve dor de gases? já tive mas não eu ia porque eu ia tipo literalmente em toda aula ele contou eu vou perguntar depois pra ele será que eu pergunto agora pra não falar o número errado? era tipo eu tinha ido no ano assim 560 vezes não porque eu lembro que assim eu sempre tipo dor de gases é bizarro você fica realmente achando que você vai morrer com umas facadas assim no seu pulmão você acha que você está com um problema no pulmão sabe? aí eu lembro que eu ia na nurse na enfermaria lá da escola e eu falava todos os meus sintomas a enfermaria estava sempre lotada né? tipo assim é só o pessoal popular que ia pra enfermaria que era tipo pra matar a aula sabe? os malandros aí eu fui tipo nurse tô assim passando mal e tal uma facada no meu coração tipo eu tô com um problema no pulmão aí ela assim ah deve ser gases aí eu tipo que vergonha eu tô todo mundo aqui sabe? shh gases é profunda fala qualquer coisa fala que eu tô com problema no pulmão mas não fala que eu tô com gases na frente desse pessoal assim sabe? na minha escola era eno qualquer coisa que você ia lá ah tá moendo ai claro se eu deitar um pouco o eno me revirou um pouquinho é deitar deitar nepe na nurse nepe total então mas eu acho esse tópico do medo muito interessante porque realmente é uma coisa assim tipo a gente tem que enfrentar só que é muito difícil sentir medo é uma coisa muito horrível te paralisa né? na hora que você tá com medo não adianta alguém falar tipo que nem o cara falando pra você cara eu não vou descer eu tô sentindo um negócio que você não tá meu filho mas é horrível sentir medo nossa nesse dia que eu falei do surf eu achei que ia morrer real porque eu já te contei essa história né? lá na Califórnia? não eu resolvi eu surfava super mal eu surfava super mal tá? mas não vai até subia na prancha não sei o que tal 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 aí eu comprei uma prancha comecei a surfar assim um pouco mais de frequência aí meus amigos falaram olha o Medina tá indo pra Trestles vamos lá assistir? eu falei vamos Trestles pra quem não sabe é tipo assim a praia é com as maiores ondas da Califórnia assim o chão é de pedra então é tipo super perigoso assim você surfar lá e eu sou a pessoa mais assim ingênua que existe tipo assim eu nem penso em perigo né eu só vou ah vamos vamos aí os meninos falaram olha não entra tipo Medina tá surfando você não pode surfar nessa onda tipo assim não entra eu falei não pode deixar não vou entrar aí eu fiquei lá na areia aí eles entraram o que que eu fiz? entrei cara pra que o chão de pedra tipo assim eu passei a arrebentação pelo menos me senti assim proud of myself e aí eu simplesmente tomei um caldo infinito é a pior sensação que existe porque você tá no fundo e começa a vir onda igual máquina de lavar você olha pra cima e você não consegue sair da água porque quando você vai levantar já vem outra e você fica lá revirando e o chão de pedra e eu tipo machucando inteira e eu assim tipo eu achei que eu ia morrer eu não sabia o que fazer e os meninos não sabiam que eu tava dentro do mar e nisso tinha um fotógrafo tirando foto do Medina e do pessoal surfista e ele assim ó chocado finalmente eu consegui sair esse fotógrafo que foi a única pessoa que me viu me ajudou imagina o cara tipo tirando foto dos maiores surfistas do mundo assim tem uma pamonha girando ali no na doa do cal eu juro pra você foi a sensação foi a pior sensação que eu já senti na minha vida tipo realmente naquele momento eu falei cara é isso aí eu falava Deus é isso será que é isso aí eu saí nunca mais consegui surfar inclusive eu tipo tenho medo um pouco do mar depois disso tanto é que você nunca mergulha quando a gente vai surfar eu não mergulho se o mar tá bravo assim tipo eu não quero entrar porque é isso eu lembro desse dia tipo quero enfrentar queria muito eu amava mergulhar antes eu amava entrar eu entrava nem ligava nunca fui de tipo ter medo de onda nem nada e agora mas tá aí o medo que você deveria tentar enfrentar porque assim você gostava antes de mergulhar sim então não é que era um medo que você sempre teve e é só você não surfar eu acho também que tem alguns medos que são saudáveis de ter por exemplo tipo eu não tenho a menor vontade de pular de paraquedas ou pular de um eu não tenho a menor vontade de fazer nenhum desses postos radicais que tipo eu não tenho vontade de ter essa adrenalina eu posso morrer pra que eu vou me matar antes do tempo tipo assim eu fico pensando sabe por que eu vou fazer essas coisas e outros medos também como por exemplo um estranho que tá falando umas coisas suspeitas você tem que ter medo de algumas coisas da vida então você tem zero eu preciso ter esses medos eu preciso ter então assim eu acho que também tem um ponto que é saudável agora você vai tratar isso aí do mar porque você nunca mergulha comigo cara isso é muito irritante tipo só trata pra você poder mergulhar comigo e tá me irritando que é o egoísmo isso que você tem medo é muito irritante pra mim é pra mim é tipo assim não ah eu acho que você deveria porque é muito bom não sei o que não é assim pra mim tá me irritando é eu preciso de uma companhia uma companhia no mar tipo não é a mesma coisa porque bom pelo menos é útil porque às vezes ela fica tipo como ela não vai pro mar ela fica segurando olhando as coisas né então é ótimo e ainda fico te olhando né quando ela entra no mar às vezes ela some e fica assim não só que ela fica tipo aquelas avós assim filhinha cadê onde será que ela foi é o tempo tanto que ela tá no mar ela fica dentro aí lembra um dia que veio o cara ficou querendo conversar comigo lembrando na praia enquanto você tava no mar eu moço eu preciso olhar pra minha amiga porque se ela sumir tá licença tá atrapalhando aqui a minha vigia é acabou que ele ficou um tempão lá alugou a nós duas lá na praia falava pelos cotovelos e depois chamou a gente lá pra pra comunidade pra um bailão odeio quando a pessoa só mistura as coisas sabe tipo assim e o homem faz isso muito só porque tá batendo um papo sendo legal tá dando em cima é e não estamos a maioria do tempo a gente não tá porque a gente é muito simpática é e outra coisa quanto mais simpática você é quanto menos em cima você tá dando mais a pessoa fica gostando de você é você fica meio esquisita quanto mais estranha você é tipo mais ele uau ela é muito diferente das outras ah não não é tipo assim ah então você tem que ser o que é aí ele vai nossa foi muito cringe fiquei muito cringe não é não é exato quanto mais diferente você for mais a gente fica tipo nossa essa menina é muito autêntica eu tô tipo assim nunca conheci alguém igual não é não quero que você sinta isso eu quero que você me ache estranha eu quero me jogar no mar tipo aberração enfim é o que mais a gente tem pra falar o que você quiser falar eu tô falando aqui tô um livro aberto hoje é quanto tempo ele já gravou não sei eu não sei gente ainda vai gravar será que eu leio a mensagem que eu recebi ontem cara ler é muito bom então vamos dizer que eu tenho alguns paqueras é porque nem é paquera é nem é paquera não tem alguns paqueras também mas eu também tenho alguns fãs que eu vou ler aqui a mensagem eu tenho aqui você me mandou é verdade bom o que acontece esse cara ele tem uma página de memes no instagram e aí eu também já tive por uma época a gente ficou amigos porque eu descobri quem ele era ele descobriu quem eu era ele ficava roubando os meus memes e colocando na página dele aí eu fiquei tipo irritada com esse cara enfim a página se foi ele ficava me mandando mensagem direto eu não nunca quis sair com ele a gente não se conhece e aí eu conheço ele me mandou a seguinte mensagem ele falou assim ele me chamou pra sair ele falou assim reservei um restaurante oito e meia da noite te encontro lá aí eu você não vai me encontrar lá ele falou assim posso escrever uma redação pra te convencer e você avaliar a nota aí eu quem sou eu pra dizer o que você pode ou não pode fazer aí ele me mandou a mensagem aí ele tese apesar de embates posteriores Isabela deveria dar uma chance para Rafael provar seu valor eu falei o nome quanto Rafael existe no mundo nome de anjo eu achei que ia ter o sobrenome ah não provar seu valor sem compromisso os dois poderiam se tornar grandes amigos argumento 1 apesar de grandes divergências Rafael e Isabela tem como norte de suas vidas valores muito semelhantes como amizade família justiça liberdade patriotismo e fé beleza assim como muita gente que eu conheço não sei se eu for sair com todo mundo que tem esses valores mas enfim argumento 2 apesar de já ter ofendido Isabela virtualmente no passado por vezes por estar intoxicado não é desculpa Rafael está emitindo um pedido de desculpas sinceras Rafael acredita ser uma pessoa boa em sua essência por mais que tenha cometido deslizes todos que tem ele Deus no coração merecem uma segunda chance pera agora eu queria só fazer uma pergunta esse intoxicado ele quis dizer drogado? não acho que bêbado ou será que tóxico pelas não acho que bêbado bêbado ou drogado vou até tipo depois um dia eu posso tentar só um detalhe na sua redação não sei o que quer dizer mas posso só voltar antes que você esqueceu de falar que ele começa a redação ela pulou o que eu achei o pior é assim FUVEST 2023 aluno nome dele título also known as bababá título garota de Ipanema aí começa a redação é aí argumento 3 Rafael acredita que o humor de Isabela combinado com a sua sagacidade autenticidade e beleza em par atorna uma pessoa atípica dentro do cenário brasileiro Rafael por vezes se perde nos olhos da cor do golfo pérsico de Isabela ele nunca viu pessoalmente é nunca viu pessoalmente ou seja ele deve ver uma foto e se perder nos meus olhos e ele where am I where did I go me pedi someone help me voltei 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 tô aqui é conclusão apesar de terem começado a relação com o pé esquerdo Rafael e Isabela apresentam muitos elementos que indicam que a relação a dois seja amor afetiva ou apenas amizade seria um sucesso aí eu nota nota zero parceiro aí ela mandou pra banca avaliar a banca decidiu que a nota é negativa eu respondi ele com áudio que eu vou até depois colocar aqui no meu vídeo que eu vou rachar tô morrendo de sono tô doente tô tipo assim pronta pra dormir acho que a gente pode continuar sendo amigos virtuais como sempre foi pra mim tá ótima essa relação pessoalmente eu não tô afim eu nunca tive dessa forma então enfim não quero ser grossa nem nada mas vamos manter as coisas assim tá certo cuidado quem for falar com a gente ou vocês fizerem porque aqui vai virar só virar pauta nesse não mas posso contar o porquê que eu não gosto muito dele pode pra ele também não ficar ofendido olha querido Rafael já que ela falou seu nome ele andava na escola com a minha irmã mais velha e com o namorado da minha irmã eles eram tipo melhores amigos separáveis acho que ele já foi na minha casa várias vezes e ele tipo assim eu não sei direito o que aconteceu porque ele parou de andar com eles só sei que ele morre de vergonha desse fato ele acha um horror um dia eu falei ah você era amigo não sei o que não eu não eu não qual o problema gente só porque a minha irmã é muito roqueira e ele quer parecer que ele é assim ele quer parecer que ele é elite ele é playboy e a minha irmã era do rock and roll o real assim e aí ele acha que sei lá pega mal talvez eu acho que pega muito melhor uma pessoa muito bacana não sei o que tipo assim enfim então eu tenho motivos para não gostar muito dele cara deixa eu falar uma coisa hoje a Fern viu as métricas do youtube e ela veio me falar que 41 mil pessoas 41 mil pessoas assistem o nosso canal do youtube e não seguem a gente e aí ela fez eu vou mostrar aqui na tela ela fez para a gente lembrar porque a gente nunca lembra de falar para vocês verem como a Fernanda é demais não ela fez um anjo um cartaz para a gente não esquecer de anunciar para vocês seguirem então gente por favor 41 mil pessoas se elas tivessem se inscrito no nosso canal isso estava gigantesca então tipo de verdade inscreva-se aperte o sininho para ativar as notificações siga as amigas da onça nas outras redes sociais dentro da descrição do vídeo não e outra coisa pessoal para vocês saberem como a Fernanda é perfeita ela viu que eu já ia encerrar o vídeo ela levantou o cartaz aqui atrás atrás da câmera para a gente ler tipo assim cara um anjo realmente caiu na terra não é um anjo que come turresmo deixem o seu like comentem o que for pode ser uma palavra só comentem comentem assim oi oi posso falar só mais uma coisa tem um cara que veio falar num vídeo nosso assim Carlota tem uma coisa séria para te falar mas acho que não é o momento e eu estou muito curiosa eu já respondi o comentário me fala por favor e ele não me respondeu então por favor você tem uma barba na foto e eu quero muito saber se você é um profeta e quer me dar um recado uma dica não fale para a Carlota agora é muito chato ficar falando assim eu tenho uma coisa para te falar mas agora não é a hora a pessoa vai ficar perdendo o sono pensando no que você tem para falar então pô conta aí para ela logo pelo amor de Deus então tá e compartilhem com a sua família seus amigos seus colegas de trabalho tá ok e tem muitos cachorros que também gostam de assistir vídeo então tá só ignorei então tá um beijão para vocês fiquem com Deus vamos gravar essa semana ainda com duas pessoas excelentes duas pessoas excelentes poderosas amigas da unça hum hum é o que será vamos ver então tá um beijo tchau 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 Obrigado.